Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o uso do algoritmo da fatoração simultânea para o cálculo do MMC e do MDC de 7, 14 e 21. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, a gente começa listando os números com os quais a gente vai trabalhar. Aqui a gente vai trabalhar com 7, com 14 e também com o número 21. A gente coloca um traço vertical do lado direito assim e começa a testar a divisibilidade desses números pelos primeiros números primos naturais. O primeiro número primo natural é o 2. Alguns desses números é divisível por 2, você vai dizer que o 14 é divisível por 2. Então, eu já vou colocar o 2 bem aqui. Como 7 não é divisível por 2, eu apenas repito. Agora, 14 dividido por 2 é igual a 7, eu escrevo bem aqui. 21 não é divisível por 2, então eu apenas repito. Aí, a gente olha agora para os números 7, 7 e 21. Algum deles é divisível por 2? Você vai dizer que não. Aí, a gente passa para o próximo número primo, que é o número 3. Veja que 21 é divisível por 3. Então, eu vou escrever o 3 bem aqui. Como 7 não é divisível por 3, eu apenas repito. Como 7 não é divisível por 3, eu apenas repito. Porém, 21 dividido por 3 é igual a 7. Aqui está. Agora, a gente tem 7, 7 e 7. O próprio 7 é um número primo, então eu vou escrevê-lo bem aqui. Como todos esses aqui são divisíveis por 7, eu vou marcar esse 7. Aqui está. 7 dividido por 7 é igual a 1. 7 dividido por 7 é igual a 1. 7 dividido por 7 é igual a 1. E esta parte acabou. Pois no pé de cada uma das colunas da esquerda, a gente está observando o número 1. Agora, a gente já pode dizer que o MDC de 7, 14 e 21, o maior divisor comum a 7, 14 e 21, é o número 7. Porque foi o único que a gente marcou aqui. Então, 7 é o maior divisor comum a 7, 14 e 21. Agora, para determinar o MM6, isto é, o menor múltiplo comum, a gente vai multiplicar todos os números que a gente está observando aqui na coluna da direita. Acompanhe. 2 vezes 3 é 6 e 6 vezes 7 dá 42. Então, o menor múltiplo comum a 7, 14 e 21 é o número 42. Agora, vamos entender melhor o que tudo isso significa. Beleza! 42 é um múltiplo de 7. Observe que 6 vezes 7 é igual a 42. 42 é um múltiplo de 14. Veja que 3 vezes 14 é igual a 42. 42 também é um múltiplo de 21. Note que 2 vezes 21 é igual a 42. Então, você está observando que 42 é um múltiplo simultaneamente de 7, de 14 e de 21. Mais do que isso, ele é o menor número natural não nulo, que é um múltiplo tanto do 7, como do 14, como do 21. Ele é o menor múltiplo comum a 7, 14 e 21. Agora, vamos analisar o MDC, o maior divisor comum. Veja, observe que 7 dividido por 7 é igual a 1, 14 dividido por 7 é igual a 2 e 21 dividido por 7 é igual a 3. Mais do que isso, a gente pode dizer que tanto o 7, como o 14, como o 21, todos eles deixam um quociente exato inteiro na divisão por 7. Isto é, todos eles são divisíveis por 7. Mais do que isso, 7 é o maior número natural, pelo qual tanto o 7, como o 14, como o 21, todos eles são divisíveis. A gente pode dizer que o maior divisor comum a 7, 14 e 21 é o próprio 7. Então, é isso aí, esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. No seu comentário, você também pode dar uma sugestão de números para que a gente calcule o MMC e o MDC em um vídeo futuro. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!